Olá pessoal, o Alex aqui da Demais Imóveis, a sua imobiliária aqui em Itaim, litoral sul de São Paulo. Pessoal, Jardim Bopiranga, terreno de chácara. Olha que bacana pessoal, tá vendo essa água que tá aqui pessoal? Ali ó, tem um lago pessoal, cheio de tilápia. O que acontece? Vai ter que adequar, né? Choveu, transbordou, ele veio pra cá. Terreno de chácara, tá pessoal? Esse tempo atrás ele colocou quantas tilápias? Duas mil tilápias, pessoal. Chegamos aqui ó, tinha tilápia aqui por todo lado aqui, pra vocês terem uma ideia. Toda murada, é terreno de chácara, vou mostrar o alicerce que tem aqui. Tem planta aprovada pela prefeitura, caso você queira já dar continuidade, pessoal. Tá vendo? Todo esse muro que vocês estão vendo aqui é da chácara. A direita, a parte de trás lá também, ele vai dando a volta. Por quê, pessoal? Seis mil metros de terreno. 76 metros de frente, por 73 metros de fundo. Dando uma área total aí de seis mil metros de terreno. Tudo com escritura. Aqui ó, projeto, a planta, 180 metros de área pra você fazer de casa. Projeto da top, hein? Projeto de uma construtora aqui bem conhecida, aqui da região do Jardim Bopiranga. Tudo aprovadinho já, tá pessoal? É só você dar continuidade. Olha aqui ó, 180 metros de casa. É uma bela de uma casa, né meu? Grande também, né? E você vai ter tudo isso daqui, gente ó. Todas aquelas árvores ali ó, faz parte do terreno que eu vou mostrar. Vai ter imagem de drone. Esse laguinho aqui ó, é da casa. Tem um patinho. Ó o patinho tem ali. Ali tinha outro passarinho aqui também. Aqueles comendo passarinho. Não, né? Aqueles... Pra comer os peixinhos que tem aqui, né? Olha aí pessoal, dá uma olhada aqui ó. Aqui ó, outro pato escondidinho aqui ó. Tá vendo? Tudo isso daqui pessoal ó, tudo isso daqui faz parte do terreno. E aquele aí, é interessante pessoal, tudo murado ó. E outro detalhe ó, é aquele que eu falei. 150 metros, você tá na rodovia, no KM334. Atravessou, você já tá no comércio do Bopiranga. 150 metros de rua de terra, depois já é tudo pavimentado. Vamos mostrar aqui ó. Bem legal hein, gente? Alto também do nível da rua. Ó aqui ó, tudo prontinho ó. As ligas tá aí, os ferros, tá vendo? Olha aí gente ó. Mostrar a parte da frente ali. Toda murada, ó. O muro é novo, ó. 180 metros, pra você construir uma casa aqui. Projeto aprovado já. Tudo certinho na prefeitura ó. Então aqui ó, descemos essa parte aqui. Aqui tem a frente. O poste já é padrão novo. Tá ligado aqui energia já. Água da Sabesp também, tudo padrão novo. Chapeuzinho ó, bem alto. Pra poder entrar até caminhão aqui ó. Entra caminhão. E aqui ó, tem uma construção também. Eu vou mostrar também. E olha aí pessoal, ó. Bonito ó. Tudo aberto aqui essa parte. Vou mostrar aqui ó. Tá vendo? Tem essa construção aqui atrás ó. Você pode usar aí amanhã depois também. Fazer uma lavanderia né. Olha aí ó. Então vou mostrar que tem bastante galinha e pato ali ó. Aqui também tem um cercadinho também ó. Tem o franguinho, tem pato. Tá vendo pessoal? É tudo isso daqui ó. É 76 metros de frente ó. Começamos lá. Vai até o final ali que eu vou mostrar. Ó, tem uma árvore muito bonitona aqui na frente também. Ali tá o proprietário filmando. Tá vendo? Aí gente ó. Tudo isso daqui ó. Tá vendo aí? De lá até aqui é 2, ó. É grande viu gente ó. Deixa eu mostrar essa parte aqui ó. Essa parte aqui já tem tudo. Olha aí pessoal ó. Essa já tem bastante árvore aqui ó. Aí pessoal ó. Não é maracujá não. É cabaço aqui viu pessoal. Olha o tamanho ó. Parece que tem uma melancia né gente. Olha que bonito aí gente. Tem tudo isso daqui. Olha que gostoso isso aqui. Vamos dar a volta aqui ó. Vamos começar. Tem jaca também hein. Vai falando aí hein. Palmito. Palmito. Ó. Tudo aqui ó. 2 mil metros de área preservada. Ah ele deixou 2 mil metros né pessoal. Ele deixou 2 mil metros de área preservada. É legal isso daí né. Tem um bosque né. Ah merece né. Aí gostoso ó. Aqui ó. Você passa a maquininha. De repente ó. A graminha tá ficando verdinha aqui já bonita ó. Tá vendo ó. Toda murada ó. Ela vai até aquela ponta ali ó. Então ele deixou pessoal. De 6 mil metros. 2 mil metros de área preservada ó. Olha que legal ali ó. Ó. Então finalizou ali ó. Faz uma curva o muro. Dá uma volta ali ó. Olha o tamanho da jaca ali ó. Vamos dar uma volta aqui ó. Tudo sequinho aqui essa parte aqui viu pessoal. Alto do nível da rua. Ali vai ter que arrumar aquele lago ali. Pra não acontecer aquilo ali. Mas ele falou pra gente. Ele colocou 2 mil peixe ali. 2 mil tilápia. E tem mesmo viu pessoal. Que chegamos aqui ó. Eu esqueci aquele. Que tá pegando os peixes aqui. Tipo uma garça. Tipo um. É. Aí gostou dessa parte aqui pessoal ó. Olha que bonito essa árvore aqui ó. Olha o tamanho dela ó. Tá vendo? Então você tem tudo isso daqui ó. 6 mil metros de terreno de chacra gente. Tudo com escritura. Bem localizado. Você tá na rodovia. Jogou à direita 150 metros. Você tá aqui. É 150 metros de rua de terra. Ó. Vou até o finalzinho ali. Pra gente mostrar o muro. Vixe. Tem bastante ganso ali ó. E os ganso bravo hein gente. Ó. Galinha. Pintinho. Aí gente ó. Vai até esse finalzinho aqui ó. Tá vendo? Todinha. Todinha. Murada. Ó. Essa parte aqui. Tem vizinho no fundo. Tem vizinho do lado. É bem conhecido aqui viu. Deixa eu mostrar essa parte da frente aqui ó. Legal viu pessoal. Muito bom mesmo. Vou até o comércio aqui do Jardim Bopiranga. Vou dar um pulinho até a praia. Então aqui você tem localização. Você tem verde. Chácara. Pode fazer uma. O projeto da casa já tá ali já. Pode fazer uma piscina. Tem lago. E olha que bacana. Tudo isso aqui aberto ó. Olha a brisa do mar vindo pra cá ó. Olha como tá gostoso essa parte aqui ó. E ao redor tudo verde ó. Muita árvore ainda. Brigadeiro paraíso. Gostoso né gente. Vai ser legal. Vai fazer a casa bem na ponta lá. Você tem tudo isso daqui livre ó. Tudo isso daqui. Essa parte todinha livre. Bom pessoal. Vamos lá conhecer o comércio agora. E vamos descer até a praia aqui. Pra gente ter uma ideia. A localização. 2km pessoal. Da praia. Dessa terra de chácara aqui. Até o mar lá. O pinheiro. O piósque. Não chega nem 2km. Tudo bem pertinho mesmo. Pena que não dá pra mostrar. Mas o drone conseguiu pegar a imagem do lago ali tá. Música Pena que não dá pra mostrar. Música Pena que não dá pra mostrar. Música Pena que não dá pra mostrar. Música 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 Música